O plenário aprovou o projeto do senador Roberto Requião, que regulamenta o direito de resposta. Essa garantia já estava prevista na Constituição, mas dependia de regras. A proposta define os procedimentos para a pessoa que se sentir ofendida por uma matéria jornalística pedir retratação. O texto define que a resposta deve ser gratuita e proporcional à ofensa. Ela deve ter o mesmo destaque, tamanho, publicidade e periodicidade. E se não for publicada até sete dias depois da solicitação, o ofendido pode levar o caso para a justiça. Aqui não se está regulando conteúdo. A liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa é sagrada na democracia. Não é censura. A imprensa deve ter a mais absoluta liberdade. Mas é absolutamente necessário também que as pessoas agredidas possam exercer o contraditório.